A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e levou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometeram aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora Maria foi chamada por Deus Preservada pelos méritos do seu próprio filho De toda mancha do pecado Viveu nessa terra sem que a marca do egoísmo, da maldade Tocasse em Maria nem que fosse de raspão Viveu a integridade da fidelidade a Deus Tornando-se obediente a sua palavra Disposta a servir, a fazer o bem Entregou-se totalmente e por isso Ela é sinal para todos nós A nossa fé nos ensina Que Nossa Senhora, depois do seu percurso aqui nessa terra Foi elevada ao céu em corpo e alma Justamente porque Aquela que foi preservada da mancha do pecado Chegou em nossa frente Para ser este sinal admirável A festa da Assunção de Nossa Senhora Quer dizer que ela foi elevada Foi assumida Para viver junto de Jesus, seu filho Para dizer Ela já foi em nossa frente E nós caminhamos na mesma estrada Este é o caminho que todos nós Somos chamados a percorrer Para viver a palavra Eu coloco com você em relevo duas coisas Maria subiu a montanha A região montanhosa Para ir a casa de Isabel Subiu Ela se elevou Depois a expressão Do evangelista a respeito de Nossa Senhora Num grande grito A minha alma exulta A minha alma se alegra Ela exaltou o nome do Senhor Tudo isso que expressa essa subida Esta caminhada para pontos mais altos Não só geograficamente Mas o ponto mais alto Da exultação espiritual Onde Deus acolhe a pessoa Que entra em comunhão com Ele Que nós também Dispostos a servir e amar Descobramos que Deus Nos quer elevar A dignidade De viver com filhos Seus e irmãos Uns dos outros Palavra de vida eterna Onde Deus acolhe a pessoa